Música 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 Sejam bem-vindos em nome de Jesus Amém, sejam bem-vindos Eu não estou lendo, vocês vão pedir Eu vou saber isso aí, recalente a sua vida Por isso Antes de orar, o Senhor te pediu Que a senhora permanecesse A gente vai dar uma amarecida Senhor, Deus do Pai Graças a Deus, Deus do Pai Podemos estar aqui na tua presença Senhor, prestando mais um De louvor e adoração a Deus Queremos agradecer, Senhor Por cada certo de Deus que a gente se encontra Por aqueles que aqui não vieram, Pai Tu sabe o motivo de cada um De onde quer que esteja, meu Deus Eu posso estar visitando Se for motivo de doente Eu posso estar comportando A gente se tornando Nós pedimos a Deus neste momento E agradecemos pelos dízimos E o Perno do Pai Que o Senhor continua a Deus Ministrando sobre essa perda, Pai E que, após a Deus Estar segundo a tua obra Na tua causa E que, todo o Senhor, Deus Vos vamos estar envolvidos E engajados para que A tua obra cresça, Senhor E que o teu Evangelho seja expandido Aqui na Vila Natal também, Senhor E na nossa cidade de Cogia Assim como com todo o resto do mundo, Pai Muito obrigada por cada certo de Deus Que pode ofertar, Senhor E que o Senhor se aponentei O Senhor conhece contigo Que o Senhor possa, Pai de amor Estar com cada um, Senhor Deus Auxiliando para que, em pleno de Deus Todos possamos estar engajados Também nesse mandamento, Senhor Que é colaborar e contribuir com a tua causa Muito obrigada uma vez por tudo Continuem conosco Continuem com tudo Que teremos ainda hoje à noite E que todos aqueles Que adentrarem o teu santuário Que possam estar ouvindo a tua palavra E se ainda não te aceitaram Como um insuficiente salvador Que hoje possa ser descançado Que todos possam ouvir a tua mensagem E peguem a gente E passar adiante Onde quer que esteja Muito obrigada uma vez por tudo Continuem conosco agora Na escola de curva local Que tudo o que quiser O que a palavra, meu Deus Nossa senhora é agradecimento Do teu reino, da tua honra Eu oro assim agradecido Em nome de Jesus Amém Amém